Música Superior Tribunal de Justiça decide que município tem legitimidade para mover ação civil pública contra um banco em defesa de servidores. O município de Brusque, em Santa Catarina, entrou com a ação contra um banco por causa da cobrança automática de tarifa de renovação cadastral dos servidores públicos municipais. O Tribunal de Justiça catarinense não reconheceu a legitimidade do município por considerar que o ente político não teria representatividade adequada ou pertinência temática para a demanda. Mas aqui no STJ, os ministros da terceira turma entenderam que o município possui sim legitimidade, já que os entes políticos têm dever ou poder de proteção de valores fundamentais, entre eles a defesa coletiva de consumidores, e que a pertinência temática e a representatividade adequada desses legitimados são presumidas. Em seu voto, a ministra relatora Nancy Andrigue observou que, ainda que a ação esteja relacionada à cobrança da tarifa de renovação de cadastro de servidores municipais, o direito exigido possui dimensão que extrapola os interesses puramente particulares dos servidores em questão. E, segundo a ministra, isso é suficiente para reconhecer a legitimidade do ente político para essa primeira fase da tutela coletiva de interesses individuais homogêneos.